Chocou, cantador, banhar, brigado, não de poder ser testido Vem, na palma de chão, vir, no terreiro, não de poder ser testido Vem, na palma de chão, vir, no terreiro, não de poder ser testido Vem, na palma de chão, vir, no terreiro, não de poder ser testido Vem, na palma de chão, vir, no terreiro, não de poder ser testido Vem, na palma de chão, vir, no terreiro, não de poder ser testido Vem, na palma de chão, vir, no terreiro, não de poder ser testido Música Música